Ai, ai! Ladybug, Ladybug! Ah, não, 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 não! Venha de novo com essa conversinha de investimento, seu pato! Olha só, Ladybug, agora o buraco é mais embaixo, tá me entendendo? Ai, como assim mais embaixo, pato? Você com essa sonomatopeia diferente tá me deixando aí toda acesa! Ah, olha só o que eu vou ter que fazer com você, Ladybug! Ladybug, eu dentro dessa mala tenho um utensílio épico onde eu posso aplicar em você! E a cada beijo que você der a nuquete no ar, você vai virar mais bostinha! Bosta ainda? Mais bostinha! Ai, não, não quero não! Quem que é a pessoa mais burra do mundo que quer ficar pior a cada vez que toma uma picada? Você vai, a cada beijo que você der a nuquete no ar, mais ciclo de vida reversa, você vai ficar em 3, 2, 1... Maldição! Toma, Ladybug! Toma! Ah, a pira acabar com essa machalada! Ah! Ah! Chimbaloi, chimbaloi, chimbaloi! Você está amaldiçoada! E a cada beijo que der a nuquete no ar, você vai re-versar! Não! Tchau! Eita, pega! Esse pato não está para brincadeira! Miau! Ai, eu fiquei sabendo que a Ladybug estava por aqui! Ai, se ela está por aqui mesmo, eu vou ter que tentar resolver algum problema que provavelmente aconteceu, porque nunca tem serenes perto dela! Lady, Lady, o que você está fazendo? Ah! Estou caidinha aqui de mar! Me ajuda! Eu te ajudo sim, Lady, mas o que aconteceu para você ficar assim toda ferrada e doendo e cheio de tudo explodido aqui em volta? Quem veio aqui? Era o Homem-Bulha ou sei lá? Não! Eu estou com uma dor de cabeça, eu não sei bem quem é o certo que veio aqui, mas ele tinha um bico bem grande! Um bico? Hum, será que foi uma galinha? Não, não, quase galinha, é aparente muito próximo da galinha, ela faz... Ah, então, se você sabe, por que você não me fala? Ah, porque eu sou uma garota misteriosa e eu sou difícil! Ah, eita! Deve ter sido aquele pato maldito! A Ladybug está um pouco estranha, o que será que eu faço? É, galera, eu não sei o que o Cat Noir pode fazer agora! Se você souber, comenta aí embaixo que eu vou dar um amém no seu comentário! Bora acompanhar essa história até o final, porque eu tenho certeza que a gente vai se divertir pra caramba acompanhando a história desses nossos dois personagens que a gente adora de montão, que é o Cat Noir e a Ladybug! Então, vambora, vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal Brick Games, porque tem três, isso mesmo! Três vídeos todos os dias, super incríveis pra vocês! Então, agora, bora ver o que vai rolar! Tá, Ladybug, então vamos começar a nossa aventura? Você vai ter que comer muito feijão pra poder ganhar um beijo meu! Ah, por que? Eu nem gosto de feijão, Ladybug! Ai, tá bom! Vem aqui que eu já vou te dar um... Nossa, quanto tempo que eu não te beijar? O quê? Ladybug? Ai, meu Deus! Ah, quer te não ar? Meu Deus, eu feri uma mendiga! Eita, preula! Ladybug, volta aqui, volta aqui! O que será que aconteceu? Será que foi a maldição que o Cat Noir e o Cé? Maldição? Eu não tô lembrada, bati com a minha cabuça! Ai! Nossa, caramba! E agora, como é que a gente vai fazer pra você reverter essa maldição do ciclo de vida reverso? Outro beijo, mas só que um beijo em você parecia um pouco diferente agora, né? Será que a gente vai beijar de novo e vai voltar ao normal? Vamos tentar! Vamos tentar! Olha o meu tamanho! Às vezes... Às vezes melhor, vai! Vai, vamos lá! Ah! 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 Agora sim o Cat Noir tá dando uma sinuca de bico! Ai, caramba! Ladybug, você virou um bebê! Você consegue falar ou não? Nada! Ah, droga, droga! Como é que eu vou poder salvar você se você virou um bebê? Você virou o ciclo de vida reverso mesmo! Eu vou ter que encontrar aquele pato e matar ele pra ele... Vou ter que despenar... Ah! Bebê? Ah! 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 Eu entendi isso, hein, bebê! Ai, bebê! O bebê tá dando dentro do meio! Que vacilão! Nossa senhora! Nossa senhora! Que vacilão! Nossa senhora, galera! E agora? O que ele vai fazer? Eu acho que eu vou atrás do pato, tentar derrotar ele! Tá! Calma aí! Ah, ele vai dançar igual a Bela! Cadê? Cadê o bebê? Ali! Bela! É você? Será que ele vai fazer a musiquinha do irmão? Ele vai fazer a dança do irmão! Irmão! Aqui no beco todo mundo é irmão! Eu vou comer um pouco de feijão! Nossa senhora! É igualzinho a Bela! Legal, legal, legal! Tá! Agora vamos lá procurar aquela... Aqui! Vamos lá procurar... O que mesmo? Ah! O pato! Aqui! Aquela pato! Vamos lá então! Yeah, Bia! Vambora! Ah! Consegui minha presinha de boné! E agora que ele continua, ela vai ter que comprar meu boné! Pra poder eu dar a cura pra Ladybug voltar a ser normal! Ou ela vai ser bebê pra sempre! Ha ha ha! Pato na área! Pato na área! Sou um pato muito... Ah! Contrabandeador! Ha ha ha! Eita, Breula! Esse pato apagou tudo que ele tinha na vida dele! Ele resolveu ter uma loja de boné e camiseta de time! Tá, agora vamos fazer o seguinte, pessoal! Vamos ver se o Cat Noir vai se resolver com ele pra pegar a cura, né? Ha 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 ha! Seu pato! Caraca, tem sogato em Brasília, hein! Quando eu for pra BSB eu vou... Vai tomar, hein gatinho! Pato? Cat Noir! Oi, pato! Cat Noir! Ah! Comprar boné, pai! Eu não quero comprar boné, olha só! Eu fiquei sabendo que você amaldiçoou minha mulher, mano! Ah, amaldiçoou sua mulher? Vai ter que comprar o boneco pra poder ganhar a cura, rapaz A cura, eu sei que você veio atrás da cura Peraí, peraí, peraí A cura pra você, tia Toma Que isso? Para de bater nas pessoas, capato Eu vou bater em você, hein Eu quero a cura pra doença da... Ah, eu quero a cura pro problema da Ladybug De uma vez por todas, seu pato Vai ter que comprar meus bonecos aqui, então Ah, tá bom Compre esse boneco Toma Toma aqui o dinheiro Toma Toma o dinheiro Pronto Ai, ai, tá bom Agora olha só, seu pato Eu vou fazer de uma vez por todas Eu vou querer a cura da Lady Aqui, pega na maleta do pai aqui, ó Vou pegar aqui Ah, peguei Beleza, pato Muito obrigado Ai, gostoso Pode levar a cura pra ela Tá bom, valeu Yes, agora finalmente Vai, tchau Agora finalmente eu vou poder salvar a minha amor Lady, 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 Lady Ah, vai, vai, vai Ah, vai, vai, vai Ah, vai, vai, vai Será que vai ser mais grossa, bebê? Ah, vou fazeryle Me bebe, a-ai, toma I-ai, toma I-ai- Tatá Cancara Bebebe, olha só pra ver Vamos fazer o seguinte Eu tenho uma cura aqui agora, ó Pssshime A-ai, ai, tá I-ai, tá I-ai, tá I-ai, tá I-ai, tá Ai, tá I-ai, tá I-ai, tá I-ai, tá I-ai, tá I-ai, tá I-ai, tá I-ai Eu salvei você, meu amor! Finalmente! Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira. Se você curtiu, vai deixando seu like, se inscreve no canal e até a próxima brincadeira no canal Breakdames. Tchau!